Música 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 Olha aqui galera Genipapu As tonas de Genipapu Olha isso aqui Top galera Olha Vamos chegar na bola Pra vocês verem Vai descer aqui Pra vocês verem É a altura A altura disso aqui Aaaaaa Uuuuuuu Hahahaha Peça no marido Pensa no marido Quem desceu é a pedra Olha aí galera de palco. Olha o próximo daqui, galera. Olha a coisa dessa água. Olha o restaurante que toca. Um restaurante aqui. Olha a coisa dessa água. Gostoso. Gostoso. Gosto na vida, né? Deve ser. Tem um restaurante aqui. Esse é o restaurante mais famoso daqui. Das dunas vindo em Pabua. De frente pro mar, Top de vinho. Restaurante. Olha lá. Cristalina. Top demais. Falou, galera. Um abraço pra vocês aí. Tudo bem.